Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Bala, bala, bala! Berê, berê, berê! Bala, bala, bala! Berê, berê, berê! Bala, bala, bala! Berê, berê, berê! Pela lei de cerraro fazendo barabere! Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Barabarabara Bere, 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 bere Barabarabara Bere, bere, bere Pela Leite e cerraro Fazendo Barabere Uhuh! Assim ó! Barabarabara Peré, 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 pará, pará, peré, 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 peré De a lei se enxergar e fazendo para berê Se inscreva no canal.